Você quer ser roteirista ou escrever um livro, mas costuma se perder na rotina do dia a dia e aí o seu projeto não avança? E aí você se sente culpado, pois não consegue concluir sua história? Você se identificou? Aperta o like aqui porque esse vídeo é pra você. E fique tranquilo, você não está sozinho. É uma realidade muito comum entre escritores, principalmente escritores iniciantes. Mas se você consegue ter uma rotina e produzir muito e você acha que não precisa mais melhorar porque está entregando a sua cota diária, fique atento, porque esse vídeo também é pra você. Você está um passo de cometer um grande erro. Então, deixa esse like aqui também e não perca esse vídeo. Porque você precisa prestar atenção nesses 5 hacks aqui, nesses 5 hacks que eu vou te mostrar que garantem o sucesso de um escritor ou de um roteirista. Se você não me conhece, eu sou o roteirista Cláudio Formiga e, a partir de agora, você vai entender como isso tudo pode ajudar. Vamos pra vinheta. O primeiro hack que você vai fazer, a partir de agora, é não desistir. Você larga as coisas muito fácil. O teu dedo já está até coçando pra você sair desse vídeo e procurar o próximo vídeo que vai te trazer a fórmula mágica pra te formar como escritor ou como roteirista de sucesso. Você precisa se comprometer com tudo, inclusive com seu aprendizado. Histórias existem todas. Eu já consumi muita história. Histórias que eu considerava boas e histórias que eu considerava ruins, que eu não gostei. Sabe o que tem de comum nas duas? Nas duas tem fãs, tem gente que amou as histórias que eu achei ruim e tem gente que odeia as histórias que eu acho boas. O que isso quer dizer? Que existe público pra todo tipo de história, inclusive pra sua. Então por que você vai desistir agora? Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, a população do Brasil tá rodando aí mais ou menos em 214 milhões de pessoas. Até um pouco mais. Quer dizer, tu acha que entre 214 milhões de pessoas, só no Brasil, sem contar o resto do mundo, não existe público pra sua história? Claro que existe. A sua história pode mudar a vida de alguém. Então, você vai se comprometer agora em ser um escritor. Você vai pegar um papel e vai escrever só isso. Eu sou um escritor. Eu sou uma escritora. E vai colar no seu computador. Vai colar aqui do lado do teclado, vai colar no seu monitor. Mas no seu computador vai ter que ter essa frase. Eu sou um escritor. Pra todo dia você olhar e falar. Eu sou um escritor e eu não vou desistir. Porque escritor escreve. A sua história precisa ser contada. A sua história vai encontrar o seu público. Como esse vídeo encontrou você. Então, pra não perder nenhum vídeo desse canal, não esquece. Deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui e liga as notificações. Vamos pro segundo hack. O segundo hábito, o segundo hack que eu quero te mostrar, tem muito a ver com a história do Netflix. Tente coisas novas. Você conhece a história do Netflix, né? A Netflix era apenas uma locadora. Em algum momento eles estavam com muito sucesso, uma locadora de muito sucesso de vídeo, mas eles olharam e falaram, se a gente não mudar, a gente vai falir, a gente vai acabar. E aí, eles pegaram a grana deles e investiram em streaming. E hoje é a rainha do VOD, a rainha do streaming. Todo mundo assiste Netflix. Netflix tem mais audiência do que o próprio YouTube que já estava aí há anos na internet. Então, eles não tiveram medo de mudar. E você não pode ter medo de mudar. Mesmo vencendo, mesmo você produzindo, mesmo já tendo um roteiro de sucesso, um livro de sucesso, você precisa sempre estudar, você precisa sempre evoluir, você precisa sempre mudar. Perdendo, então, se você acha que não está ainda produzindo do jeito que você queria, aí mesmo que você tem que mudar. Porque não é fazendo a mesma pergunta que você vai encontrar respostas diferentes. E não é um vídeo, não é um livro, não é uma dica que vai mudar totalmente a sua história. O aprendizado é uma jornada. É uma jornada de constância. Você precisa se comprometer de estar sempre evoluindo. Volte e estude os livros que você gostou. Volte e reassiste aqueles vídeos que você gostou. Volte e estude. Sempre fique atento às técnicas de escrita novas e as que você aprendeu. Então, se você já viu vídeos aqui no canal, você sabe que todas as quintas-feiras e aos domingos tem vídeo gravado e todas as segundas-feiras tem live aqui, ao vivo, sempre mostrando técnicas novas ou revisitando técnicas antigas. Não perca essa oportunidade de graça aqui para você. E naqueles cursos, naqueles livros que você já tem, ou até naqueles vídeos desse ou de outros canais que falam de escrita, vai lá e revisita os vídeos que você viu, que você gostou, os posts que você gostou, as técnicas que você gostou, e vai lá e revisite e tente. Use, experimente elas. Você vai evoluir assim. O terceiro hack que eu quero mostrar aqui para você, que é um hábito que você tem que colocar na sua vida, é primeiro feito, depois perfeito. Você já ouviu isso, com certeza, aqui e em outro lugar, mas é bom relembrar, sempre pode melhorar algo que está escrito. Agora, algo que está na sua cabeça, não tem como. Então, se comprometa a uma e uma simples coisa, colocar o seu texto no papel. Seja ele um livro, seja ele um roteiro, um conto, ou até um roteirozinho para um vídeo que você está gravando. Se comprometa a colocar primeiro no papel e depois você edita e deixa ele o mais perfeito possível. Até porque perfeito a gente sabe que não existe, mas a gente sempre precisa fazer o nosso melhor. E o nosso melhor de hoje, né? Vence o de amanhã, vence o de ontem, e vai ser pior do que o de amanhã, porque a gente quer sempre evoluir. Mas, cara, na tua sessão de escrita, você que está escrevendo um livro, você que está escrevendo um roteiro, não volte toda a sessão de escrita para a primeira linha e fique remoendo aquela primeira linha, aquele primeiro capítulo, aquele primeiro ato, ou a primeira cena do seu roteiro. Vá em frente. Depois que você te deixar tudo escrito, aí sim você vai voltar e vai editar. Confie em você. Você é bom, a sua história é boa. E se a história é boa, quando você está escrevendo, quando você editar, vai ficar melhor ainda. Eu confio em você. E você, confia em si mesmo? O quarto hack que eu quero te dizer é o seguinte. Você precisa se comprometer com uma cota diária de escrita. Nossa, formiga, já tentei isso várias vezes e não consigo. Agora eu vou combinar. Você vai combinar com você mesmo uma cota. E a cota é uma frase por dia. Uma frase, formiga? Só uma frase. Se comprometa pelo menos uma frase. A sua cota tem que ser pequena. Se comprometa com uma frase, com um parágrafo. Algo que você vai cumprir todos os dias. Mesmo que você escreva no seu celular. Mesmo que você mande um WhatsApp para você mesmo. Mas se comprometa a escrever uma frase por dia ou um parágrafo por dia. E aí você pode dilmar depois, né? Ó, agora que alcancei minha meta, vamos dobrar a meta. E você escreve duas frases ou dois parágrafos. Não tem problema você vencer a sua meta por dia. Tem problema você não cumprir. Por isso que a sua meta precisa ser pequena. Ela precisa ser plausível. Ela precisa ser uma coisa que você realmente vai fazer segunda, vai fazer terça, vai fazer quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai fazer naquele dia que você está mais atarefado. Vai fazer naquele dia que aconteceu um problema que tudo ficou louco, mas mesmo assim você vai conseguir. Porque você vai sentar e vai escrever pelo menos uma frase. Pelo menos um parágrafo. E ainda te digo mais. Se você não estiver inspirado para escrever a sua história, escreva sobre ela. Como se você estivesse contando para mim. Formiga, a minha história é isso, isso e isso. Só escreve isso. Sempre pode me usar. Problema zero. Eu quero te ajudar. Mas se comprometa. Comprometa com você mesmo, né? Cara, eu vou escrever mesmo que seja uma linha. Você vai ver depois, você fazendo isso, uma semana, duas semanas, um mês. Você vai ver como é que você vai voar. Eu tenho certeza disso. O quinto hack que eu quero te dizer aqui é o hábito de ficar tranquilo. Essa ciedade está acabando com a sua criatividade. Eu tenho certeza disso. Você já está de parabéns. Você já chegou aqui. Já estamos nos encaminhando para o final desse vídeo. Você está aqui. Guardou seu dedinho nervoso. Não saiu do vídeo. Isso é muito bom. Mas você também tem que guardar a sua ciedade para os seus resultados e para a sua escrita. Essa ciedade está consumindo a energia do seu cérebro. O seu cérebro está direcionando parte da energia dele para controlar a sua ciedade. E aí você está atacando a sua criatividade e a sua capacidade de realizar. Pare com isso. Não tente enfiar todas as técnicas que você aprendeu da primeira vez que você está escrevendo, cara. Isso vai naturalmente. Já que você se comprometeu com uma cota diária de escrita, você vai naturalmente vai colocando as técnicas de acordo com o que você vai estudando e vai escrevendo todos os dias. Da mesma forma que você fez quando você aprendeu a escrever e quando você aprendeu a ler. Quando você aprendeu a ler, você lia lá em voz alta, lia palavra por palavra. Depois você conseguiu ler uma frase inteira. E assim foi. A mesma coisa foi na escrita. A mesma coisa foi quando você aprendeu a andar de bicicleta. Aprendeu várias coisas na sua vida. E escrever é a mesma coisa. Não tente. Você vai lá e lê um livro, lê um livro cheio de técnicas e enfiar todas elas de uma vez. E isso está te trazendo ansiedade, está te trazendo uma questão do tipo, ah, eu não sou bom, você é ótimo. Eu confio em você. E você, confia em si mesmo? Eu tenho certeza que você já tem várias ferramentas para colocar uma história boa no papel. E agora só falta executar. Então, fique tranquilo. Escrever não é um exercício militar. Escrever é diversão. Se você se diverte escrevendo, eu tenho certeza que o seu público vai se divertir consumindo. Olha, e para você escrever melhor, você pode contar comigo. Eu vou deixar até aqui, ó, mais um vídeo para te ajudar na sua escrita. Qualquer coisa, sempre volte aqui no canal, conte comigo porque você não está sozinho. Escreva, escreva, escreva. Eu quero te agradecer a sua audiência. Muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.